Nós temos uma geração sendo criada pelas fake news, mal direcionada, rumando ao precipício. Pessoas que acreditam que o nazismo é de esquerda. Ora, como? Que aberração cognitiva é essa? Que distorção da história é essa? Mas é tão mais simples deixar para que outra pessoa pense e você só reproduza. Quem foi o fabricador em ritmo industrial de mentiras, também conhecido como o gabinete do ódio? Quem é o mentor intelectual do gabinete do ódio, se não a família ligada à morte, à milícia, ao negacionismo da vacina, aos desastres, às árvores? Missionário Arruda, são conhecidas pelos frutos. A placa que se coloca em sua frente, o post da internet que vem adornado com salmo em cima, não diz o que é o fruto. Não adianta você dizer os salmos quando faz o post, mas vir até aquela tribuna e apenas caluniar, injuriar. Disse você, Flávio Dino tem duzentos e poucos processos? Olha que loucura, homem! Ô louco, mas não tem compromisso algum com a verdade? Te desafio a dizer e mostrar que o ministro da justiça, Flávio Dino, tem duzentos e poucos processos que pesam contra ele? Que coisa, homem! Você pensa antes de falar? Você reflete? Você só reproduz? Agora, o que eu sei é que o ensino não reflexivo, que estimula a preguiça intelectual, a fake news intencional, esse discurso está sendo alimentado e praticado pelo rato, pelo objeto governador. Deputada Ana Júlia, este que de imediato, como uma de suas primeiras medidas no que diz respeito à educação, foi reduzir a carga horária da filosofia e da sociologia, filosofia, filo, amizade, filo, amor fraternal. É a etimologia da palavra, deputado Romanelli. Filo, amor fraternal. Zofia, sabedoria. Olha que lindo, Ana Júlia, você que estuda filosofia, amor e sabedoria. Quem são os inimigos do amor à filosofia? Quem odeia a filosofia? Quem odeia o saber? Aqueles que se alimentam com a ignorância. A ignorância, a mentira, sabemos, produz a discórdia. A discórdia é inimiga da verdade, assim como a mentira. E ambas produzem a morte. Mas, para um governo que disse que eu sou especializado em matar, para de ser um país de barica e foge para a Disney atrás do Pluto chorando. Todos os dias agora chorando, toda semana é mole. Não chorou por 700 mil pessoas mortas e agora toda semana o homem está chorando? Está apodrecendo em vida, por quê? Assim como o velho Davan, que rifou a própria mãe para fazer experimento laboratorial, negando a vacina e o resultado foi tão triste para ela. Ele permanece vivo, não sei se dorme à noite. Mas são serviçais do mal e da mentira. Essas pessoas têm que ser combatidas. Como que se combate a ignorância, deputada Márcia? Com o conhecimento, com a verdade, com a educação. Como se fortalece a educação? Valorizando os professores, a carreira dos professores. E não humilhando e batendo em professores na frente da Assembleia Legislativa do Paraná, como infelizmente alguns que estão aqui fizeram. Ordenaram as polícias para que, como cachorros, pastores alemãos, mordessem os calcanhares dos professores. Que vergonha! Um país, um Estado que não respeita, que não valoriza a educação, é um Estado sem futuro. E sem futuro é o bolsonarismo, Ricardo Arruda. Você foi reeleito e os demais bolsonaristas? Sementes mal plantadas nasceram com cara de abortadas. Embora a vitória tenha sido recente, a derrota veio logo depois. O velho não morreu e não deixou que o novo nascesse, doutor Antenor. E nesse período surgem essas coisas teratológicas, monstruosas, que prendem a si próprios em bolhas das redes sociais. Se está dando voto, eu peço a morte. Eu espero, presidente, que um dia, aqui no Estado do Paraná, lutar pela vida de votos. Assim, acredito que essa casa estará forrada nesse dia de humanistas. Enquanto isso, vemos mentirosos, odiosos, que colocaram o Bolsonaro no lugar de Cristo. Idólatras. Contra a mentira e os mentirosos, o meu discurso. E por uma política de vida. E, sobretudo, da verdade, a minha solidariedade. Obrigado, senhor presidente. No passado bem recente, o poema citou Que conheceu a verdade e ela o libertou A ver de cor dos olhos superaram a cor da pele Prevalecendo a igualdade, a liberdade resplandece Minha canção é um grito de esperança, a terra desce Seja justo hoje, que amanhã a Deus pertence O sol é a honra Ai, oh, oh Vamos cantar juntos Vamos dar a mão